Nós vamos abordar um tema do qual já falamos, eu acho que é um tema que todo mundo já sabe, já conhece, é chamado a síndrome da insegurança. Eu estou aqui na presença do Vitor, presidente do Grupo Liberdade, que nos atendeu aqui gentilmente para poder debater e falar um pouquinho deste tema. Vitor, muito obrigado por ter vindo, mas acho que é super importante, isso que a gente vivencia hoje, vocês têm uma visão um pouco diferente do que acontece, a causa desta história é um pouco diferente. Sim, nós entendemos que, primeiro que são várias causas, a violência não tem uma única raiz, mas a principal causa é a questão moral, os valores éticos que não foram construídos, que não estão sendo construídos, os jovens crescem sem esperança, sem perspectivas. Os exemplos também de algumas autoridades que podemos citar aí, na questão da Lava Jato, por exemplo, deixa bem claro que muita gente acaba, mesmo não sendo pobres, não passando por dificuldade nenhuma, acaba transgredindo, porque parece que isso virou normal, parece que é assim mesmo. As pessoas não se envergonham de algumas práticas pequenas que vão crescendo, crescendo, que são normais. Começa com uma transgressão de trânsito, começa com uma cola no colégio que passa a ser normal. Imagina, se você não cola, não sai da escola. São princípios éticos que precisam ser trabalhados para que a violência seja reduzida e que a sociedade possa ter mais paz. O Brasil está sendo inviabilizado por essa questão da violência. As pessoas, eu converso com pessoas no exterior que querem investir no Brasil, mas têm receio. Nós precisamos trabalhar urgentemente essa questão. Agora, o que eu acho que é interessante é que o Grupo Liberdade, nós temos uma série de empresas do setor, mas o Grupo Liberdade tem um aspecto, uma forma de tratar, e principalmente na formação dos seus colaboradores, é fundamental. Eu não estou dizendo que no exterior é melhor do que aqui, mas estou dizendo que, por exemplo, você manda os seus profissionais que fazem cursos de capacitação em Israel, na Espanha, em outros locais, onde você tem um rigor na condução do trabalho exemplar. Sem dúvida. Eu continuo investindo, continuo acreditando que a formação e desenvolvimento do profissional é fundamental para o resultado final. Eu continuo mandando meu pessoal para a França agora. Recentemente, um grupo foi à França estudar, inclusive, questão de sociologia, porque nós precisamos compreender a ação do criminoso, precisamos compreender o modo dos operandos, o que ele estuda, porque o criminoso não cai assim, ele não resolve agir de repente. Ele estuda o comportamento da vítima, ele estuda o local onde ele vai agir, seja um condomínio de alto padrão, seja uma grande empresa. Então, nós precisamos compreender o que se passa na cabeça dele, para que a gente tenha o remédio na dose certa. Muito legal. Eu agradeço muito a tua atenção, ter vindo até aqui, para nos explicar um pouquinho mais sobre essa história da insegurança que todos vivemos. E a gente espera que o país melhore dentro dessa concepção. E isso é uma boa dica, espetacular. A gente já sabe desta coisa, mas é muito importante ressaltar sempre. Muito obrigado, muito sucesso e a gente está sempre à tua disposição. Eu que agradeço, Carlos. E a gente continua especial para o canal Bande News. Até já.